Fala galera, tudo certinho com vocês? Aqui estamos para mais um vídeo e se você acha esse trabalho interessante, importante e quer ajudar na divulgação, é muito simples, dê um like, compartilhe, comente, inscreva-se. Um grande abraço! Uma das passagens mais conhecidas do Taná Hebraico e da Bíblia diz que Deus levantou Moisés para libertar o povo de Israel que sofria no cativeiro egípcio. Até aí tudo bem, entretanto, cinco vezes na Bíblia aparece a expressão O Senhor endureceu o coração de Faraó. Diante de uma situação tão contraditória, obviamente que devemos fazer algumas perguntas. A primeira é, por que Deus interferiu no livre arbítrio de Faraó, endurecendo-lhe o coração para atrapalhar o processo de libertação do povo de Israel? Mas o povo que estava sofrendo no cativeiro não era o povo do próprio Deus, Iavé? Sendo assim, como entender este Deus, já que ele próprio levantou Moisés para libertar o seu povo? Em contrapartida, ele endureceu o coração de Faraó. Que psicose! Bíblia, tradução revista e atualizada, livro de Êxodo, capítulo 10, versículo 1. Diz o Senhor a Moisés, vai ter com Faraó, porque ele endureceu o coração e o coração de seus oficiais, para que eu faça estes meus sinais no meio deles. Entenderam? Está escrito aqui que Deus endureceu o coração de Faraó com o primórdio objetivo de fazer sinais de que os seus milagres fossem vistos no meio deles. Mas quais foram esses sinais? Êxodo 10, versículo 2. E para que contes a teus filhos e aos filhos de teus filhos como zombei dos egípcios, e quantos prodígios fiz no meio deles, e para que saibais que eu sou o Senhor. Então, o primeiro objetivo, Deus endureceu o coração de Faraó para fazer sinais prodígios no meio dos egípcios e dos hebreus que estavam cativos. Segundo objetivo, Deus endureceu o coração de Faraó, também dos seus oficiais, para que estes sinais fossem divulgados por todo o povo de Israel, incluindo pela posteridade deste povo, ou seja, filhos, netos, bisnetos. Entre esses sinais e prodígios, destacam-se as 10 pragas lançadas por Deus sobre o Egito. Então, Deus hebreu, que podemos classificar como um ser sádico e vaidoso, endureceu o coração de Faraó para lançar 10 pragas horripilantes e malignas contra os egípcios. Essas pragas foram sangue. Deus transformou a água do rio Nilo em sangue, de modo que ninguém conseguia beber e todos os peixes morreram. Rãs, Deus mandou Arão estender a sua vara sobre as águas do Egito e subiram muitas rãs, cobrindo toda a terra. Piolhos, Deus encheu os egípcios e os seus animais de piolhos. Moscas, Deus enviou enxames de moscas ao Egito que arruinaram toda a terra do Egito. Morte aos rebanhos, Deus enviou uma praga e matou os rebanhos do Egito em um só dia. Feridas com pus, graves infecções tomaram o corpo dos egípcios e de seus animais. Mas teve também a praga do granizo, do gafanhoto e das trevas. E a última e pior praga, a morte dos primogênitos. Convido-lhes para ler comigo Êxodo capítulo 11, a partir do versículo 4. Moisés diz, assim diz o Senhor, cerca da meia-noite passarei pelo meio do Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta no seu trono, até o primogênito da serva que está junto a Mó, e todo primogênito dos animais. Haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve nem haverá jamais. O versículo 7 diz, Porém, contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, nem ainda um cão rosnará, para que saibais que o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas. Êxodo 11, 10. Moisés e Arão fizeram todas essas maravilhas perante o Faraó, mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, que não permitiu saíssem da sua terra os filhos de Israel. Vocês entenderam? Deus endureceu o coração de Faraó com o objetivo de fazer os seus sinais macabros contra os egípcios, sendo que este pior sinal, pior prodígio, foi ter matado todos os primogênitos do Egito, desde homens até animais. Simplesmente porque ele queria mostrar o seu poder e também ele queria que o seu nome fosse lembrado por toda a posteridade de Israel. Mas, que Deus sádico é isso? Quer dizer que ele sente prazer em fazer as pessoas sofrerem? Quer dizer que ele manipula o coração dos homens para gerar o mal? Faraó não teve culpa nessa situação porque foi Deus que endureceu o coração dele. Talvez se o coração dele não estivesse endurecido, ele tivesse libertado os hebreus e estava resolvido o problema, não precisava lançar o mal sobre o povo. Por que sentir prazer em fazer o mal em um ato de extrema vaidade? Como você pode chamar este Deus de bom e verdadeiro, sendo que notoriamente ele age para ser notado e ama praticar o mal? Cuidado! Fomos enganados desde o berço. Vai dizer que você não sabia. Você não sabia. Pensei que você soubesse. Conto com seu like, compartilhamento. Tamo junto. Tchau. 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 Obrigado.